Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vou fazer essa linda blusa em tricô com cava raglan e gola alta. Olha que bacana que fica! Pra isso, eu vou utilizar cinco novelos do fio Imperial da Círculo. O fio Imperial, eles são novelos de 100 gramas, contém 180 metros e um tex de 555. Ele é super macio e tem esse espelhinho que faz toda a diferença na sua peça. Vou utilizar também agulha para tricô número 8. Agulha para fazer a gola a circular número 7 com cabo de 80 centímetros. Vou precisar da agulha de crochê, qualquer número pode ser, só pra eu levantar os pontos pra fazer a gola. Essas agulhas de gancho, pra segurar os pontos, vamos precisar da agulha para tapeçaria. E também, os marcadores e a tesoura. Então, vamos lá dar início à nossa peça. Eu vou iniciar essa blusa pela barra. E vou fazer, primeiramente, a parte das costas. Porque nós vamos fazer frente e costas separadamente, tá? Então, eu vou colocar, olha, o fio, deixo uma ponta mais longa sobre o meu dedo. Venho com a agulha, puxo a frente, pego esse fio de fora pra dentro, de fora pra dentro e passo por baixo. Então, aqui eu já tenho dois pontos. Vamos colocar 60 pontos. Olha, sempre dessa maneira, de fora pra dentro, de fora pra dentro, passo por baixo. Vou completar os 60 pontos. Pontos na agulha. Lembrando a vocês que esses 60 pontos é pra um tamanho P. Se você vai fazer um tamanho M, você coloca quatro pontos a mais. Isso é pra cada parte da blusa. Quatro a mais pras costas, quatro a mais pras mangas. E assim segue. Se você vai fazer o tamanho G, mais quatro pontos. Ou seja, seriam oito pontos. E assim segue. Quatro pontos é a referência pra aumentar cada parte da sua peça. Então, agora, nós vamos iniciar com ponto de barra. Eu vou fazer dois pontos tricô. Levo o fio lá atrás. Dois pontos meia. Trago o fio à minha frente. Dois pontos tricô. Fio lá atrás. Dois pontos meia. E nós vamos, dessa maneira, até finalizar todos os pontos. Dois pontos tricô. Dois pontos meia. Vou até o final da carreira e volto mostrar pra vocês. Vou finalizar essa carreira e meus dois últimos pontos serão tricô. Então, olha. Dois tricô. Finalizei a carreira. Viro o meu trabalho. E quando eu iniciar o lado avesso, eu vou acompanhar os pontos, como eles se apresentam. Então, os dois primeiros serão meia. Fio à frente. Dois pontos tricô. Fio lá atrás. Dois pontos meia. Então, agora, é só acompanhar os pontos. Dois pontos tricô. Dois pontos meia. Finalizo a carreira, inicio como a primeira. Dois tricôs, dois pontos meia. Nós vamos repetir essas carreiras dez vezes. Que é a largura que eu desejo pra minha barra, ok? Vou fazer a barra e já volto com vocês. Já fiz as dez carreiras de pontos de barra. E eu estou, olha, do lado direito. Agora, nós vamos iniciar o ponto areia. O ponto areia, eu vou fazer, olha, do lado direito, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Como se fosse o ponto de barra, um por um. Então, olha, um tricô e um meia até o final da carreira. Finalizei a carreira. Agora, eu vou virar o trabalho e do lado avesso, eu vou trabalhar tudo em pontos tricô. Então, eu vou seguir a carreira, tricô. Todo o meu avesso, eu vou trabalhar em pontos tricô. Finalizei a carreira do lado avesso, tudo pontos tricô. Viro o meu trabalho e vou iniciar igual a primeira carreira. Se eu iniciei, olha, com ponto tricô, eu não posso mudar. Então, vamos lá, ó, um tricô, um meia. Um tricô e um meia. O que que acontece? O ponto meia tem que ficar, olha, na mesma direção, um sobre o outro. E o ponto tricô também, um sobre o outro. E assim, a gente vai seguir repetindo essas duas carreiras. Do lado avesso, somente pontos tricô. E do lado direito, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Vamos trabalhar até a altura da cava. Então, você vê o comprimento que você deseja a sua blusa pra gente iniciar a cava. Eu vou dar uma adiantada e já volto mostrar pra vocês. Eu trabalhei 38 centímetros, contando, olha, desde a barra até onde eu estou parada, olha. 38 centímetros é o comprimento que eu desejo da minha peça até a cava. Eu estou do lado direito, mas eu quero mostrar também pra vocês o lado avesso. Olha como fica bacana esse ponto, parecendo um ponto arroz, tá? Agora, nesse momento que a gente vai iniciar a cava, você pode escolher o lado que você prefere, o seu lado direito, tá? Então, vamos lá começar a cava raglan. Eu vou iniciar fazendo um ponto tricô, que será a nossa borda. Levo o fio lá atrás, faço dois pontos meia. Um, dois. E agora, eu faço mate simples, que vai iniciar as diminuições da cava raglan. Eu tiro um ponto sem fazer, faço o próximo em meia. Pego o ponto sem fazer, passo ele por cima e tiro. Eliminei um ponto. Agora, eu sigo, olha, como eu estou do lado direito, então, eu sigo acompanhando os pontos. Um meia, um tricô. Um meia e um tricô. Até eu ficar com cinco pontos na agulha, que nós vamos fazer a cava do outro lado, tá? Então, vamos lá. Desse lado da cava, quando eu tiver, olha, cinco pontos na agulha, a gente começa a fazer a diminuição do raglan. Então, eu vou pegar, olha, dois pontos juntos em meia. Faço dois pontos meia. E um ponto tricô, que será a borda. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho, e volto tudo em tricô, porque é o avesso do trabalho. E do lado avesso, eu não vou fazer as diminuições. Então, vamos até o final da carreira, somente com pontos tricô. Finalizei a carreira do avesso, vou virar meu trabalho. Como eu estou do lado direito, vamos fazer, novamente, as diminuições. Então, eu vou fazer um ponto tricô, que é a borda. Dois pontos meia. E o mate simples. E agora, eu sigo, olha, o padrão do ponto areia. Um tricô... E um meia. E sigo até ficar com cinco pontos na agulha, e aí, eu mostro pra vocês. Mas, antes disso, eu quero aqui, olha, aonde eu iniciei a cava raglan, eu vou colocar um marcador... Pra eu saber que aqui, iniciou a cava, pra gente não se perder, porque os pontos são bem parecidos. E, às vezes, a gente pode se confundir. Então, aqui iniciou a minha cava, que ela tá inclinando, porque é o raglan. Então, vamos lá. Seguindo aqui os pontos. Cheguei aqui no final da carreira, e estou com cinco pontos. Então, nós vamos repetir as diminuições. Da mesma maneira. Vou pegar, olha, dois pontos juntos em meia, faço dois pontos meia, e o ponto tricô, que é a borda. Vou virar meu trabalho, e do lado avesso, somente pontos tricô. Finalizei a carreira do avesso, e estou do lado direito novamente. Então, todo o lado direito, a gente faz as diminuições. Então, eu faço o ponto de borda, dois pontos meia, e o mate simples. Sigo aqui, ó, acompanhando os pontos, um meia, e um tricô. Quando eu tiver cinco pontos na agulha, eu pego dois pontos juntos em meia, dois pontos meia, e o ponto de borda. Então, agora, gente, é só repetição, tá? Do lado avesso, a gente volta todo o tricô, e do lado direito, a gente faz essas diminuições, tá? Eu vou dar uma adiantada, e volto com vocês. Cheguei na altura do decote das costas, e eu tenho aqui na agulha, vinte e quatro pontos. E eu medindo o raglan, eu tenho vinte e dois centímetros. Se você estiver fazendo um tamanho maior, você está com mais pontos na agulha. Então, em vez de vinte e quatro, você vai deixar vinte e seis, pro tamanho M, e vinte e quatro centímetros. Sempre aumentando dois pontos e dois centímetros, tá? Não vou arrematar esses pontos. Eu vou pegar, olha, um alfinete de segurança. E vou deixar esses pontos à espera, porque eu vou utilizar depois pra fazer a gola. Então, agora, eu vou deixar a parte das costas à espera, e vou iniciar a parte da frente. Então, vamos lá. Pra parte da frente, eu vou fazer tudo igual. Vou colocar sessenta pontos na agulha, e vamos fazer a barra. Pontos na agulha. Agora, vamos iniciar a barra, fazendo dois pontos tricô. Trago o fio à frente, dois pontos tricô. Fio lá atrás, dois pontos meia. Até o final da carreira, vamos repetir esses pontos. Finalizei a carreira com dois pontos tricô. Vou virar meu trabalho, e inicio com dois pontos meia. Porque agora, do lado avesso, a gente volta acompanhando os pontos. Onde eu tenho os dois tricôs, faço dois pontos tricôs. E onde eu tenho os meia, dois pontos meia. Vamos repetir essa carreira dez vezes. Então, eu vou fazer de barra, igual as costas, por dez carreiras. E já volto com vocês. A barra pronta, olha, já tenho aqui as dez carreiras. Estou do lado direito. E do lado direito, a gente vai trabalhar um ponto tricô. Um ponto meia. Um ponto tricô. E um ponto meia. Até o final da carreira. Finalizei a carreira. Vou virar meu trabalho. E o meu avesso, eu volto tudo em tricô. Finalizei a carreira do avesso. Viro o meu trabalho. E volto, olha, como eu iniciei. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Do lado direito. Então, agora, eu vou repetir essas duas carreiras, até eu chegar na altura da cava. Como eu fiz na parte das costas, tá? Que vai dar trinta e oito centímetros. Então, eu vou dar essa adiantada, porque agora é só repetição. E volto com vocês. Já trabalhei, olha, trinta e oito centímetros, contando do início. Estou parada na altura da cava. Agora, vamos fazer a cava raglan, igual fizemos na parte das costas. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui a cava raglan, fazendo um ponto de borda em tricô. Fio lá atrás, dois pontos meia e um mate simples. Eu tiro um ponto sem fazer em meia, faço o próximo em meia, pego o pontinho sem fazer e passo ele por cima. E sigo agora o padrão dos pontos, olha. Onde for meia, faço meia e um tricô. Um meia e um tricô. Até eu ficar com cinco pontos na agulha, pra gente fazer a diminuição do outro lado da cava. Cheguei no final da carreira e eu tenho cinco pontos pra finalizar. Então, eu vou pegar dois pontos juntos em meia. Vou fazer dois pontos meia. E o ponto de borda em tricô. Vou virar meu trabalho. E volto tudo em tricô, que é o meu avesso. Finalizei a carreira, estou do lado direito novamente. Vou colocar, olha, o marcador, pra eu saber que aqui inicia a minha cava. E vamos repetir a carreira. Fazendo o ponto de borda. Dois pontos meia. E o mate simples. Tirando o ponto sem fazer, fazendo o próximo em meia. E passo o ponto sem fazer por cima, tirando. E sigo agora a carreira acompanhando os pontos. Um tricô e um meia. Volto o meu avesso em tricô. E eu vou seguir, olha, por 12 centímetros, contando aqui do início da cava. Esses 12 centímetros, nós vamos fazer de cava e iniciar o decote, tá? Então, eu vou dar essa adiantada de 12 centímetros e volto pra gente iniciar o decote, ok? Já trabalhei, olha, 12 centímetros de cava. Agora, eu contei todos os pontos e marquei os 10 pontos centrais. Vou continuar aqui com o raglan, as diminuições, até eu chegar aqui nessa primeira marcação. Faço o ponto de borda. Os dois pontos meia e o mate. Agora, eu sigo, olha, os pontos, até eu chegar ali onde eu fiz a marcação. Cheguei aqui onde eu marquei, olha, os 10 pontos. Vou colocar esses 10 pontos num alfinete, deixando à espera, porque depois eu vou utilizá-los pra fazer o decote. E nós vamos fazer aqui um decote redondo. Agora, nós vamos trabalhar lados separadamente. Primeiro, esse lado, onde eu já estou com o fio. Vou virar o trabalho. Lembrando vocês que a parte das costas, eu estou com 24 pontos no decote das costas. Então, eu tenho que eliminar também 24 pontos no decote da frente. Então, como eu já tenho 10 no alfinete, então, eu vou arrematar, olha, 7 pontos desse lado e 7 pontos do outro lado, tá? Que vai dar os 24 pontos. Então, pra arrematar, eu sempre vou, olha, desse lado, do lado avesso. Eu tiro um ponto sem fazer, faço o próximo e passo o ponto sem fazer por cima. Arrematei um ponto. Faço mais um ponto e arremato mais uma vez. Então, eu arrematei dois pontos. Sempre fazendo a contagem, porque nós vamos arrematar somente 7 pontos do lado do decote. Finalizei a carreira do avesso, estou do lado direito. E agora, também, ó, sempre eu vou fazendo o raglan. Fazendo o mate simples desse lado. E quando eu viro o avesso, eu arremato mais dois pontos do lado avesso para o decote. Então, a gente inicia sempre da mesma maneira. Faço o mate. Passo ele por cima. Agora, eu sigo os pontos. Do avesso, eu arremato mais dois pontos. Estou do lado avesso e vamos arrematar mais dois pontos. Tiro o primeiro sem fazer, faço o próximo. Passo por cima, passo por cima. Arrematei um ponto. Porque eu tiro o primeiro ponto sem fazer pra formar aquela escadinha no decote, tá? Faço mais um ponto e elimino. Agora, eu continuo a carreira até o final com pontos tricô. E finalizando, a gente vira, faz o raglan, a diminuição com um mate simples. Virando o trabalho, eu sigo, olha, da mesma maneira. Nós vamos, olha, eliminar todos esses pontos do decote da frente e vai completar os 22 centímetros da cava raglan, ok? Então, vamos continuar dessa maneira. Quero mostrar pra vocês, olha, que como eu vim eliminando os pontos do decote e eliminando pontos aqui da cava raglan, me restaram somente esses pontos aqui do raglan, tá? Então, como a gente tem que eliminar todos esses pontos, aqui nós vamos mudar um pouquinho o processo. Vamos fazer o pontinho de borda. Vou fazer somente um ponto meia. E faço o mate. Então, agora, eu só tenho três. Volto o meu avesso tudo em tricô. Viro novamente o trabalho. E faço a mesma coisa, ó. Faço o ponto de borda. E aqui eu só tenho dois pontos, então, eu vou eliminar de novo. Tiro um ponto sem fazer. Faço o próximo. Volto a carreira com dois pontinhos. E agora, a gente arremata esses pontos. Tiro o primeiro sem fazer. Faço o próximo. E finalizo. No que eu finalizo, olha, esse lado da parte da frente, eu já vou ter 22 centímetros da cava. Então, agora, eu corto esse fio pra gente iniciar o outro lado do decote. Pra fazer esse lado do decote, eu estou do lado direito, eu vou colocar o fio e já vamos arrematar dois pontos. E do lado direito também, a gente arremata aqui pro raglan, tá? O avesso, nós não vamos arrematar. Então, eu venho aqui, olha, eu vou colocar o fio, faço ponto e tiro um. Faço mais um ponto e elimino mais um. Agora, eu sigo, olha, o tricô... E o meia. Tricô e o meia. Até chegar lá com cinco pontos pra gente poder também arrematar a cava. Olha, tenho cinco pontos. Agora, eu pego os dois pontos juntos e continuo o normal. Os dois meia e o ponto de borda. Volto o avesso tudo em tricô. E quando eu voltar desse lado, eu arremato mais dois pontos, tá? E continuo fazendo o raglan. Vamos fazer, olha, tudo igual que fizemos desse lado. E eu já volto com vocês. Já fiz, olha, o outro lado do decote. Tudo igual. E a nossa parte da frente também ficou pronta. Nós vamos deixar à espera, porque agora eu vou fazer as mangas. Porque eu preciso de todas as partes prontas pra gente montar a blusa. Então, vamos lá iniciar as mangas. Eu vou colocar 32 pontos pra fazer o punho da manga. Da mesma maneira que eu coloquei nas outras partes. Só que, 32 pontos. Pontos na agulha. Agora, vamos iniciar a barra fazendo dois pontos tricô. Fio lá atrás, dois pontos meia. Vamos fazer a barra dois por dois. Dez carreiras. Igual fizemos a barra da parte da frente e das costas. Na mesma largura. Finalizei a primeira carreira, viro o trabalho e volto acompanhando os pontos. Como eu terminei com dois tricôs, eu inicio o lado avesso com dois pontos meia. Então, agora é só repetir essas carreiras dez vezes. E volto com vocês. Já fiz as dez carreiras, então, eu já estou com o punho pronto, tá? Então, agora, nós vamos iniciar o ponto areia. Como eu estou do lado direito, eu vou fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Até o final da carreira. Finalizei a primeira carreira, vou virar o trabalho e o avesso do ponto areia é tudo em tricô. Finalizei a carreira do avesso, tudo em tricô, viro o meu trabalho e volto na primeira carreira. Se eu fiz o primeiro ponto em tricô, nós vamos repetir, olha, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Eu vou fazer sete carreiras, contando direito e avesso. Na oitava carreira, nós vamos iniciar os aumentos, ok? Então, eu vou fazer as carreiras e volto com vocês. Já fiz, olha, sete carreiras. Estou na oitava. E a oitava carreira é do lado avesso. Nós vamos aumentar um ponto no início e um ponto no final. Então, pra aumentar, eu vou trabalhar, olha, o primeiro ponto duas vezes. Então, eu pego a alcinha de trás, faço um ponto tricô. Não deixo o ponto cair. Pego o mesmo ponto, olha, a alcinha da frente e faço mais um tricô. E trabalho os restantes dos pontos tudo em tricô. E no final, quando tiver um ponto, nós vamos fazer outro aumento. Antes de eu finalizar o último ponto, então, eu venho pra fazer o aumento. Aí, eu pego a alcinha de trás, faço um tricô, sem soltar o ponto, pego a alça da frente e faço mais um tricô. Então, aqui, olha, nessa carreira, eu aumentei um ponto de cada lado. Eu vou colocar, olha, um marcador, pra eu saber, olha, que aqui eu aumentei um ponto. Porque agora, eu vou virar o trabalho, vou fazer mais sete carreiras, pra depois fazer novamente o aumento um ponto de cada lado. E nós vamos repetindo, cada sete carreiras, na oitava, eu faço o aumento. E vamos continuar dessa maneira, olha, no ponto areia e aumentando até chegar à altura da cava. Mas eu quero mostrar agora pra vocês como nós vamos iniciar essa carreira, porque eu aumentei um ponto. Então, você vai olhar aqui, olha. Você tem o ponto meia, ponto tricô. Então, o ponto que eu aumentei, eu vou fazer ele em meia, pra seguir a mesma sequência, pra que os pontos ficam todos alinhados, tá? Não sair fora o ponto meia do padrão dele. Então, meia, um tricô e um meia. Olha, vai dar certinho. Sempre que eu aumentar um ponto, eu tenho que olhar a sequência do meu trabalho, pra que os pontos ficam todos alinhados, ok? Então, vamos seguir fazendo a manga, cada sete carreiras, aumentando um ponto de cada lado, até chegar na altura da cava, ok? Então, vamos lá. Já fiz mais sete carreiras, estou na oitava e do lado avesso, aonde eu vou fazer novamente mais um aumento. Eu vou pegar a alcinha de trás do primeiro ponto, faço um tricô, não solto o ponto, pego a alça da frente, faço mais um tricô. Aumentei um ponto. Agora, eu sigo a carreira, tudo em tricô. No último ponto dessa carreira, vamos fazer também o outro aumento. Pegando a alcinha de trás, fazendo um ponto tricô, a alça da frente, um ponto tricô. Então, eu aumentei um ponto de cada lado. Vou colocar aqui o marcador, pra eu saber que aqui eu fiz mais um aumento. Esses marcadores vai te dar referência pra você fazer a outra manga e saber quantos aumentos você fez até chegar à altura da cava, tá? Vou virar o trabalho. E agora, eu vou olhar aqui, olha, o padrão dos meus pontos. Tá vendo? Olha, esse tá mais visível, meia, tricô, meia. Então, eu vou iniciar a carreira com o ponto tricô. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Vocês percebem que os pontos fiquem todos alinhados, olha. Tá? Então, agora, eu vou seguir com esses aumentos cada sete carreiras. E é a hora que eu chegar na altura da cava, eu volto mostrar pra vocês. Já trabalhei, olha, 42 centímetros, contando do início da manga, da barra. Então, eu cheguei aqui no comprimento da cava, onde nós vamos iniciar o raglan. E aqui, ó, nas laterais, eu totalizei oito aumentos, tá? Se você tiver fazendo mais comprida, vai dar mais aumentos. E também, um pouquinho mais do que 42 centímetros, tá bom? Então, agora, nós vamos iniciar o raglan, que é igualzinho a parte das costas. Vamos arrematar no início e no final, tá? Então, mas vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês. Vamos iniciar com o pontinho de borda. Coloca o fio lá atrás, dois pontos meia. E o mate simples. Tiro o ponto sem fazer, faço o próximo em meia. Pego o ponto sem fazer e passo por cima. E agora, eu sigo acompanhando os pontos. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Quando eu tiver cinco pontos pra finalizar a carreira, eu mostro pra vocês. Tenho cinco pontos pra finalizar a carreira. Vou pegar dois pontos juntos em meia. Vou fazer dois pontos meia. E faço ponto de borda em tricô. Vou virar meu trabalho. E vamos voltar o avesso, tudo em tricô. Eu estou do lado direito novamente. E aqui, olha, eu vou colocar o marcador, que é o início da minha cava, tá? Porque eu vou trabalhar 22 centímetros, contando aqui da primeira diminuição. E agora, vamos seguindo a carreira. Olha, sempre do lado direito, ponto de borda. Faço dois pontos meia. E desse lado, eu faço o mate simples. Tiro o ponto sem fazer, faço o próximo. Passo por cima. E sigo agora acompanhando os pontos. Cheguei no final da carreira, tenho cinco pontos na agulha. Então, vamos fazer a diminuição do raglan. Pegando dois pontos juntos em meia. Fazendo dois pontos meia. E o ponto de borda em tricô. Vou virar meu trabalho. E vou voltar tudo em tricô. Vamos repetir, então, agora, essas duas carreiras. Até eu obter os 22 centímetros. E volto com vocês. Já fiz a cava da manga. E olha, da onde eu marquei, até onde eu estou parada. É 22 centímetros. E me restaram 10 pontos. Esses 10 pontos, eu não vou arrematar. Eu vou colocá-los no alfinete de segurança, nesse gancho. Porque depois eu vou utilizá-lo pra fazer a gola. Então, vou deixar agora essa manga à espera. E vou fazer a outra tudo igual, tá? Igualzinho, olha. Então, eu vou fazer a outra manga. Porque é tudo igual. E volto pra gente montar a peça com você. Já fiz a outra manga também, olha. Então, as duas estão prontas. Tenho aqui a frente. E também tenho as costas. Então, agora, a gente vai fazer a montagem. Pra eu fazer a montagem, eu peguei, olha, a parte das costas. E vou pegar a agulha circular, que nós vamos utilizar pra fazer a gola. Vou pegar esses pontos que estão à espera aqui no gancho. E vamos passar todo na agulha circular. Agora, olha, coloquei todos os pontos na agulha. Eu vou pegar uma manga e vou encaixar aqui e colocar também os pontos na mesma agulha circular, tá? Como ele está virado, eu vou tirar e passar. E agora, olha, do outro lado da cava das costas, eu vou encaixar também a outra manga, tá? Olha. Então, vamos lá. Então, eu tenho, olha, na agulha circular, uma manga, as costas e a outra manga. Agora, nós vamos, olha, pegar esses fiozinhos que estão soltos aqui, olha, da onde eu finalizei as costas. E eu vou fazer a costura, a união da manga com as costas, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês. Olha, esse fiozinho que estava aqui à espera das costas, eu já coloquei ele nessa agulha pra costura, tá? E aqui, olha, eu tenho a marcação da onde eu iniciei o arremate da cava. Então, eu vou unir os dois e vou prender aqui, olha, com um alfinetinho pra ele não sair do lugar quando eu vim fazendo a costura. Pra fazer a costura, eu vou vir aqui, olha, pegar o pontinho de borda de um lado e o pontinho de borda do outro lado. Olha, de um lado da manga e vou lá do lado da parte das costas da blusa. Então, a gente vem fazendo, olha, essa união, tá? Até lá onde eu tenho o marcador. Finalizei essa costura e cheguei aqui onde estão os marcadores, tá? Eu não vou arrematar esse fiozinho, olha, porque ele está longo. E eu vou utilizar ele depois pra fechar a manga. Vocês percebem aqui que a costura fica bem invisível, tá? E quando você fizer essa costura, não ajusta muito o ponto pra que ele tenha essa elasticidade, certo? Agora, vamos lá fazer a mesma coisa na outra cava. Finalizei essa costura das costas com a manga. E agora, olha, desse lado da cava da manga, eu vou encaixar a parte da frente. Aqui eu tenho, olha, a cava da frente e a cava da manga. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o alfinetinho e vamos unir os dois lados aqui pra ficar certinho na hora da costura. Prendi ela, hein? Agora, aqui eu vou pegar, olha, a agulha de tapeçaria. Vou colocar esse fiozinho. E venho aqui, olha, fazer a costura nessa lateral. Sempre pegando, olha, o pontinho de borda. E o pontinho de borda do lado da frente. E vamos fazer essa costura também. Finalizei essa costura da parte da frente com a manga. Agora, aqui eu tenho a outra cava da frente. Que eu vou puxar a parte da manga pra gente fechar aqui. Então, aqui, olha, eu tenho a cava da manga. E aqui eu tenho a cava da frente. Então, eu vou prender aqui, olha, pra não sair do lugar. E vou pegar, olha, esse fiozinho aqui da manga. E vamos iniciar a costura, tá? Descendo essa costura. Vou virar aqui o trabalho pra facilitar. Então, aqui, olha, aí eu já venho com o fiozinho que tá na manga. E venho unir com a parte da frente. Fazendo a mesma costura nas cavas. Bem, olha, eu tenho aqui já todas as costuras das cavas prontas. E agora, aqui, olha, pra eu chegar no centro da frente, onde eu deixei aqueles pontos à espera. Eu tenho a lateral. E nessa lateral, eu vou levantar pontos com uma agulha de crochê. Quero mostrar pra vocês. Eu tenho um fio aqui, já espera, ó, quando eu finalizei a manga. E o fio já vem do novelo. Então, aqui, na parte da frente... Quero mostrar bem pra vocês. Na parte da frente, eu vou puxar o fio e colocar na agulha de tricô. Então, eu vou contando os pontos, quantos pontos eu vou levantar até eu chegar aonde eu tenho o gancho. Você pega, olha, na parte onde você se sente segura, tá vendo, na hora de puxar o fio. E coloca na agulha de tricô. Olha, nessa lateral do decote da frente, eu levantei 14 pontos. E cheguei aqui onde eu tenho o gancho. Então, eu vou tirar, e pra eu não cortar o fio, olha, que eu tô utilizando... Eu vou trabalhar esses pontos pra eu chegar aqui, olha, do outro lado, pra eu levantar também os pontos. Então, não tem necessidade de você cortar esse fio. É só você ir levando... O fio, olha, trabalhando esses pontos. Agora, olha, vou fazer a mesma coisa. Nessa lateral do decote, também eu vou levantar 14 pontos, tá? Até a gente chegar lá no início, olha... Do ombro, tá? Aí, a gente vai iniciar fazendo a gola. Mas, primeiramente, vamos levantar esses pontos. Já levantei 14 pontos, também, aqui nessa lateral do decote da frente, e cheguei aqui no início da gola. Então, agora, nós vamos fazer pontinhos de barra, dois tricô, dois meia, que vai ser a gola, igual fizemos no punho da blusa e das mangas. Então, eu vou colocar, olha, um marcador aqui, pra eu saber que aqui inicia a carreira. Porque nós vamos trabalhar carreiras circulares, aí fica difícil de você identificar. Esse marcador, ele não entra dentro da agulha, porque a agulha é um pouquinho grossa. Por isso que eu tô marcando na peça, tá? E aí, nós vamos fazer dois tricôs, levo o fio lá atrás, dois pontos meia. Já levantei 14 pontos, também, nessa lateral do decote da frente. E agora, a gente vai iniciar a gola. Como eu vou trabalhar carreiras circulares, eu vou colocar um marcador aqui, pra eu saber que aqui inicia as carreiras, tá? Esse marcador, ele não entra dentro da agulha, porque a agulha é um pouquinho grossa, por isso que eu tô colocando aqui na peça. E vamos fazer a barra dois por dois, como fizemos no punho da manga e também da blusa. Então, nós vamos, olha, dois tricôs, dois meia. Dois tricôs e dois meia. Vamos trabalhar todos os pontos dessa maneira. Quero mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa carreira, tá vendo? Como é a primeira carreira, tem que bater certinho. Como eu iniciei aqui, olha, com dois pontos tricô, eu tenho que finalizar a carreira com dois pontos meia, tá? Então, eu faço, olha, dois pontos meia. E aqui está o meu marcador, é onde eu encerrei a carreira. Agora, eu trago o fio pra frente e começo novamente outra carreira. Dois tricôs, dois meia. Conforme você for trabalhando, você vai subindo o marcador pra você saber aonde inicia a carreira. Agora, é só repetição, carreiras de circulares em pontos de barra dois por dois, até o comprimento que você deseja essa gola. Eu vou dar uma adiantada e volto com vocês. Eu trabalhei vinte centímetros de gola, porque nós vamos fazer uma gola alta, mas ela dobrada, olha. E agora, vamos arrematar todos os pontos. Estou parada aqui onde a gente inicia a carreira. Então, eu vou fazer, olha, dois pontos tricô. Pego o primeiro que eu fiz, passo por cima. Levo o fio lá atrás, faço um ponto meia. Pego esse primeiro ponto, passo por cima. Faço mais um ponto meia. E tiro sempre, olha, o de trás, por cima. Vamos acompanhando os pontos como eles se apresentam, olha. Então, aqui eu tenho um tricô, tiro mais um tricô e tiro o ponto. Levo o fio lá atrás, vou fazer um ponto meia. Pego de trás e tiro. Mais um ponto meia e tiro. Procura não ajustar muito o fio, deixa ele bem soltinho, olha, normal. Pra que ele não fique muito justo. E assim a gente segue, olha. Sempre acompanhando os pontos e tirando sempre o pontinho de trás. E vamos até finalizar todos os pontos. Finalizei aqui, olha, o último ponto. E agora eu vou cortar esse fio. E olha, não vou passar o fio dentro da argola, eu vou puxar. Olha, puxei. Coloco esse fiozinho na agulha de tapeçaria. Venho aqui, olha. Eu vou pegar, olha, o pontinho, passar por baixo. Primeiro ponto lá que eu iniciei o trabalho. Ajusto. Venho aqui, olha, onde eu finalizei o último ponto. Entro com a agulha de cima pra baixo. E já vou lá atrás. Eu dou uma ajustada, tá vendo? Olha, que fica essa correntinha, tá vendo? Agora sim, eu venho aqui do lado avesso. E vamos arrematar esse fiozinho. Olha, eu vou trabalhando ele. Deixa eu tirar esse alfinetinho aqui. E eu prendo aqui. Passo dentro da argolinha. E continuo, olha. Agora, eu separo esse fio. E coloco só metade na agulha. Pego novamente mais um fiozinho. E aqui eu dou um nozinho com o fio que eu separei, olha. Pode dar um nozinho bem apertado. E agora, você pode cortar o excesso. Olha, fica perfeito o acabamento. Bem invisível. Então, a gola ficou pronta. Agora, vamos fazer as costuras laterais. Estou aqui, olha, com as costas e a frente. E aqui eu tenho o fiozinho que quando eu iniciei a barra, sobrou esse fio. Vou colocar ele na agulha de tapeçaria. E aqui, olha. Na junção das cavas, eu vou pegar esse alfinetinho. Que é o marcador. E vou colocar, olha. Costura com costura. E vou colocar esse marcador aqui, olha. Esse alfinetinho. Pra que não saia do lugar na hora da gente fazer a costura. Porque depois eu vou descer também na manga. Ou então, pegar esse fiozinho do punho e vir costurando, tá? Mas vamos iniciar aqui na barra. Vocês perceberam, olha, que eu vou costurar com o mesmo fio. Com o fio imperial, tá? Ele corre super fácil e não vai te atrapalhar esse espelhinho. Olha, eu pego de um lado. Procura pegar, olha, o fio. Não dentro do fio, tá? Aí, ele corre facilmente pra gente fazer essa costura. Sem nenhum problema, tá? Agora, eu venho, olha, de um lado. E do outro lado. Nós estamos costurando do lado direito da peça. Dá pra você costurar, olha, normalmente com esse fio, tá certo? Então, assim, olha, eu vou fazendo a costura lateral. Fica, olha, praticamente invisível. Porque eu une aqui, olha, os dois pontos tricô dos lados. Então, você nem percebe que aqui tem a costura. Olha que bacana. Então, vamos. Eu vou fazer essa costura. E mostro pra vocês. Olha, eu fiz a costura e cheguei até onde tá o marcador. Como o fiozinho tá curto, eu vou deixar ele aqui, que depois eu arremato. E eu vou pegar o punho da manga e subir e venho encontrar aqui onde eu faço todos os arremates. Estou aqui no punho da manga. E já coloquei o fiozinho que eu tinha aqui na agulha de tapeçaria. E vamos fazer a mesma coisa, olha. Vou pegar de um lado. E do outro. Sempre pegando bem na viradinha, pra não ficar uma costura muito grosseira. E venho fazendo essa costura. Até eu chegar lá na união das cavas. Fiz a costura da manga e cheguei aqui, olha, com o fiozinho aonde eu tenho a junção das cavas, tá? Então, agora eu vou levar esse fiozinho pro lado avesso. Puxo lá. E faço o arremate desse fio igual eu fiz na gola, que eu expliquei como eu arremato, tá? Então, eu vou fazer esse arremate e vou costurar o outro lado da blusa e da manga, tudo igual, e volto com vocês. Finalizei a costura lateral da blusa, fiz a costura da manga também. Então, a nossa blusa ficou pronta com a gola alta e cava raglan. Eu espero que vocês tenham gostado.